Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias Após a reportagem do dia 4 de janeiro O mato estava totalmente tomado aqui Neste local Entre o final da rua 21 de abril Começo com a rua Cláudio Aqui do Rochelle Onde a prefeitura acabou executando esse trabalho De manutenção, de roçagem Quer dizer que a reportagem levou em tempo real E a prefeitura pôde ver Que seria aqui no final da 21 de abril Com a Cláudio Manuel da Costa Como pode observar Já não tem mais aquele mato Mas ficou aí a aresta aí pra poder arrastar E retirá-lo Então fica aqui A importância da comunicação O portal SB Notícias alerta Isso é mais rápido do que você pedir pra um vereador Protocolar E depois ver o requerimento Pra tudo acontecer Tem coisas que o munícipe pede A gente vai E a prefeitura executa Em menos de uma semana Como você pode observar aqui Foi realizado Mas vale a pena também Retirá-los O mato que fica Até porque Vários pontos da cidade Você pode ver que foi roçado E fica aqueles Montoeira de mato Pra dizer que tá trabalhando Tudo bem Mas o importante é retirá-lo também Senão você faz Dois, três serviços No mesmo local Mas tá aqui o registro Executado Feito Após a reportagem Porque aqui quase não passa Vereadores também E o portal tem a obrigação De alertar as autoridades Os locais que precisam Ter melhorias E chega em tempo real Essa é a importância Da comunicação Prestação de serviço A população de Santa Bárbara do Oeste Fica o registro aqui então Pelo portal SB Notícia Cláudio Mariano Para Jornalismo da Brasil